Fala Goku meu parceiro beleza saudade meu irmão é conta aquela história lá do Nade e quase o Nade morre do coração valeu para galera aí quero ver se tu se lembra ainda e outra não esquece tu me tá de sacanagem Dijama 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 rapaz essa do Nade aí era acho que era sub 17 que a gente acho que era repá no campo o Remo era uma sucata porque o Remo foi para a Taça São Paulo e foi a primeira segunda segunda vez que passaram de fase que eles perderam para o Atlético Paranaense nos pênaltis pô uma sucatinha aí o campeonato parou porque eles estavam para São Paulo aí pô voltaram grandão pô voltaram grandão avançaram de fase a gente só treinando só treinando só treinando chegou o jogo era no no Acuruzão metemos 6 a 2 no Remo mano fez 3 gols nesse jogo mano e o Remo era Alex o Alex Juan Cametazinho Cametazinho deixa eu ver quem mais que estourou Jonathan Jonathan Picadinho Hã? É o Jonathan Picadinho É o Rogerinho O Rogerinho deixa eu ver quem mais do Remo É não sei se o Jaime tava o Jaime atrapalhante Mas o Jaime ainda tá pra estourar ainda mano o Jaime ainda é uma promessa Ele ainda não estourou ele tá pra estourar E aí pô uma jogada lá na beira do campo rapaz Caralho o Nadio me pega por aqui ó uma jogada que eu fiz errado lá Rapaz ele me pega por aqui ó faz isso aqui Mano dois minutos mano o Nadio tá passando mal Mentira Para o jogo chama a ambulância Entra a ambulância mano Leva o Nadio pro hospital Rapaz a gente preocupado Preocupado acho que o jogo tava 0x0 ainda ou 1x0 E aí o Nadio foi bater no hospital mano Quando o Nadio saiu do hospital só teve o resultado Falei 6x2 6x2 Olha o Pikachu Pode ficar Nath Pode ficar pra lá que a gente ganhou É o 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 que a gente ganha É o que a gente ganhou É o que a gente ganhou É o que a gente ganhou